Agora você fica com outras informações da nossa região aqui no nosso tradicional giro de notícia. A Serra da Rocinha estará interditada em Timbé do Sul nesta quarta e quinta-feira. O bloqueio é necessário para a detonação de rochas na altura do quilômetro 50 da serra, ponto onde as obras de pavimentação da rodovia estão em andamento. No fim da tarde de quinta-feira, será retomado o sistema de comboio. A Prefeitura de Morro da Fumaça vai estar fechada nos dias 2 e 3 de novembro, por conta do feriado. No dia 3, somente a farmácia municipal e as unidades de saúde de Estação Cocal e do Centro estarão atendendo, das 8h ao meio-dia e das 1h às 5h da tarde. O Samai de Orleans abriu o processo seletivo para a contratação de contador. As inscrições seguem até o dia 23 de novembro e a remuneração é de quase R$ 5.000, com carga horária de 40 horas semanais. A prova será realizada no dia 3 de dezembro, no Unibave. A taxa do processo seletivo é de R$ 150. R$ 150.